Preso, Garotinho evita banho de sol para não encontrar Cabral e Pisciani. Segundo o advogado do ex-governador, Dr. Carlos Azeredo, Garotinho teme por sua integridade física. O advogado disse que perguntou ao seu cliente se ele encontrou com algum preso da Operação Lava Jato durante o banho de sol. E Garotinho falou que não. Garotinho disse que está em um corredor sozinho e em uma cela sozinho, mas teme pela sua segurança. Ele está com medo, ele corre um sério risco de vida, segundo o advogado. Dr. Carlos Azeredo já deu entrada em habeas corpus para seus dois clientes, Antony Garotinho e Rosinha Matheus. A defesa ainda vai tentar a mudança de presídio, alegando que a permanência na cadeia pública de Benfica significa um risco à integridade física dos clientes. Garotinho e Rosinha foram presos na última quarta-feira por corrupção e crimes eleitorais. Garotinho e Rosinha Garotinho e Rosinha Garotinho e Rosinha